Música Com açúcar, com arcado Vem ser trouxerente, velho Pra você parar em casa Coloque, com seu pé de paz por mim Você sai, eu acredito Quando diz que não se atrasar Você diz que eu vou operar Só em buscar um sarai Pra poder me sustentar Coloque o caminho da oficina A uma encadida Pra você poder morar Sei lá o que Sei que alguém vai ser na curta Você vai puxar assunto Discutindo fortemente E ficar olhando as salas Ver quem vive pelas praias Coloridas pelo sol Vem a noite e mais um fogo Sei que alegre vai um troco Você vai querer dar Na caixinha um novo amigo Vai bater um sangue de erro Pra você demorar Quando a noite me cansa Você tem feito a criança Pra chorar o meu perdão E ficar olhando as salvação A estrelão fica nas cita de dor A estrelão fica nas cita de dor E escutando toda a dor A dar meu coração E ao me ver assim cansado Mal pra vir ao tratado E a mesma vou ser Quando o Deus Logo poste eu passo o prato Dou um beijo em seu retrato Nos meus braços Graças a Deus